Conheça uma garotada preocupada com o futuro do meio ambiente. Eles são os monitores ecológicos da Escola Municipal Borges de Medeiros de Campo Bom. A teoria e a prática desses alunos em sala de aula. Participam do projeto os alunos do primeiro ao nono ano da escola, com diversas ações ligadas à reciclagem e sustentabilidade. Tem assim o objetivo principal, realmente oportunizar a todos os alunos que eles realizem ações concretas, que eles possam realmente refletir sobre os cuidados e a preservação com o meio ambiente. São atividades que estão interligadas, uma vez que eles estão no movimento de fazer a separação do lixo, tem esse cuidado também de enviar para a composteira apenas o material orgânico, apenas a sobra de alimentos. Outra atividade que eles também desenvolvem é o plantio de plantas companheiras. Essas plantas companheiras não disputam nutrientes no canteiro, muito pelo contrário, auxiliam uma outra no seu desenvolvimento. Junto com esses vegetais nós temos algumas flores, por exemplo, o cravo de defunto, que ajuda a afastar insetos desses vegetais. Na sala de aula, os monitores aprendem a confeccionar sacolas recicláveis e a fabricar sabão. A gente precisou de 4 litros de óleo usado, uma parte a gente pegou da cozinha da escola, outra a gente trouxe de casa. A gente precisou de 2 litros de água, suco de limão e também soda de soda. E daí primeiro a gente misturou tudo por 45 minutos sem parar. E depois a gente colocou numa bacia, deixou secar, cortou em várias partes e depois embrulhou. Isso a gente fez o sabão. A gente está fazendo a sacolinha de jornal para reduzir o uso de sacolas plásticas, pois o jornal se decompôs mais rápido da natureza do que o plástico. A atividade dos monitores ecológicos é repassada em sala de aula para outras turmas, uma forma de praticar e conscientizar sobre a importância do meio ambiente. O objetivo principal é sempre repassar a informação, o conhecimento e no momento que eles aprenderam a confeccionar a sacola, eles vieram até as diferentes turmas e também ensinaram esses alunos a produzir a sua sacolinha de jornal. A atividade prática fica por conta do cultivo na horta do projeto. O formato do canteiro é de mandala, o que facilita a plantação e a irrigação, além de fazer sombra para outras plantas. A gente inicia a explicação em sala de aula, conversa com eles sobre os valores, sobre os assuntos que vão estar envolvidos e depois eles vêm aqui para a horta e passam a vir com frequência. Então a gente vem, realiza o plantio, vem acompanhar, às vezes a gente tem que plantar sementinha, depois transplantar para a horta, além disso tem a questão da composteira. No canteiro encontramos cebola, cebolinha, alface, beterraba, chás, entre outras plantas. Fala aí, monitores. Do cravo de defunto, porque ele ajuda também na horta, fazendo com que as pragas da terra não peguem a alimentação que vai vir para nós depois. A juta serve para as raízes da planta não pegarem muito sol, daí elas ficam bem protegidas. O trabalho desenvolvido com os alunos tem como objetivo dar o exemplo e disseminar essas ações junto às famílias. Tudo o que vocês viram hoje na nossa escola é possível de nós realizarmos lá num cantinho, no nosso pátio, no nosso jardim. Então esse é o principal objetivo, ações concretas. Ações concretas. Vamos lá.